Estrelas do Céu Estrelas do Céu Vai começar um brilho no ar Que festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e meninas de todas as nações Sobemoro esse dia O Natal é muito bom Estrelas do Céu Assintilá Gloros no ar Vamos celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal 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 Obrigado.